O Adilson Batista falou no fim do último jogo sobre jogadores assimilarem intensidade e saber o que é jogar uma Série B. Como é que o elenco recebeu essa fala dele e você acha que está todo mundo entendendo que realmente é uma Série B? Boa tarde a todos. Eu particularmente não vi a entrevista do Adilson, não assisto nem a minha coletiva, então eu acredito que ele falou isso pela Série B ser um campeonato muito difícil de você jogar e com certeza você tem que assimilar essas coisas. Acredito que ele tenha falado isso pelo nosso resultado, que foi adverso. Eu acho que a gente criou uma expectativa pelo bom início da nossa equipe na competição, mas eu concordo com ele, a gente tem que ser um pouco mais intenso em campo, principalmente jogando dentro de casa. O Leandro Zago chegou no Botafogo com a ideia de colocar dois zagueiros, não deu certo, teve que usar três zagueiros. Paulo Baier chegou em Ribeirão Preto também com a ideia de usar dois zagueiros, também não deu certo e colocou três zagueiros. O técnico Adilson Batista ainda não encontrou a dupla perfeita, vem alternando ali entre Diogo Silva, entre Márcio Silva, entre Carlinhos. Será que chegou o momento de usar um terceiro zagueiro? Você já atuou muito nessa função, justamente com três zagueiros no Botafogo, nesse momento difícil? Então, na verdade, quando o Leandro chegou aqui, ele implementou esse sistema e acabou dando certo, tanto que a gente fez um Paulistão muito bom. Depois o Paulo chegou também, acabou buscando um novo esquema que acabou não encaixando, devido a gente já ter feito uma pré-temporada nesse sistema tático do Leandro. E eu não vejo problema em sistema tático, em nada, eu acho que isso a gente tem que buscar melhorar no dia a dia, seja com dois zagueiros ou três zagueiros. Eu também não vejo problema em eu atuar nessa função, mas são coisas que quem decide é a comissão técnica, né? Tariq, boa tarde. É inevitável, se eu voltar um pouquinho na coletiva do Adilson, ele cita um momento, ele fala que o time estava nervoso, sim, e ele não entende o porquê estava. Na sua opinião, como capitão do time, por que o time se sentiu tão nervoso, tão pressionado nessa partida, ainda ocupando uma boa colocação no campeonato? Pode ser um efeito do quanto o Adilson estava pressionado por parte da torcida e da imprensa devido a algumas declarações dele? Então, como eu te falei, eu não assisti à coletiva, eu não posso te falar sobre isso, né? Mas essa questão de nervosismo, talvez as pessoas internamente e externamente criaram uma expectativa pelo nosso bom começo na competição, que foi bom, né? Então nós tínhamos duas partidas dentro de casa e acabamos não correspondendo, que também isso nos chateia, porque queremos as duas vitórias. Então, eu acho que foi criada essa expectativa e a gente não correspondeu. Talvez fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente foi muito abaixo do normal. Tariq, o início do campeonato do Botafogo foi surpreendente, de forma positiva, uma campanha avassaladora e criando, não só para a gente da imprensa, mas principalmente para a torcida, é aquela sensação que o Botafogo tem um elenco para subir. Foi um começo impressionante. Os últimos três jogos, em nove pontos disputados, o Botafogo só conquistou dois e perdeu muito ponto em casa contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, um deles, o Tombense, na zona do rebaixamento. E fica a questão agora. O elenco do Botafogo, montado para essa Série B, é um elenco competitivo, que pode fazer com que a torcida sonhe com o acesso, ou é um elenco limitado, que entende os seus limites e que vai fazer um campeonato para permanecer na Série B? Então, na verdade, o campeonato é longo, oscilações acontecem, isso é normal, tanto que a gente está passando por esse momento agora. Como você falou, a gente conquistou apenas dois pontos de nove, e não digo que é preocupante, mas é um sinal de alerta que se liga. Mas a gente fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense lá, que é uma equipe que a gente pode dizer que vai brigar para subir. E eu acho que a Série B está muito equilibrada. Eu vejo o nosso elenco como competitivo, claro. O nosso elenco é competitivo. Claro que pode melhorar muito mais. Eu acho que tem uma margem de melhora muito grande, que a comissão tem tentado colocar também em prática nos trabalhos. E é buscar essa melhora, buscar ficar forte mentalmente, porque quando você perde ponto em casa, você dá uma balada, mas o nosso elenco tem jogadores experientes e tem jogadores jovens, em que todos assumem responsabilidade. E eu acho que a gente pode melhorar, sim. É cedo para falar em acesso. Eu acho que ainda faltam muitos jogos pela frente, e como eu te falei, vão acontecer oscilações. É tentar minimizar isso, né? Mas eu vejo o nosso elenco como competitivo, sim. Tarek, tudo bem? Xavier. Gostaria de saber de você, se chutes de média a longa distância, se é do seu feitio sempre, que você costuma chutar e está passando sempre assim, goleiro defendendo, batendo na zaga e indo no gol. Primeiramente, dou os parabéns por isso, e segundo, se é a ordem do técnico Adilson Batista. Obrigado. Boa tarde, Xavier. Então, eu geralmente, como jogo, como volante, costumo buscar a finalização de fora da área, tanto que a gente trabalha isso também, diariamente com a comissão. E eu venho num momento bom, a bola vem, graças a Deus, entrando em alguns jogos, e a gente tem trabalhado para isso e para melhorar. Bom, Tarek, você repercutiu muito bem. Primeira vez desde a chegada do Adilson, três jogos seguidos sem vitória. Você falou que isso abala realmente. O quanto que isso vai na bagagem, na viagem agora? E aproveitando, eu queria que você fizesse uma análise sobre o Havaí, o que vocês já conhecem, o que vocês já estudaram. A gente tem o pessoal do Departamento de Análise de Desempenho, que costuma nos passar vídeos, costuma nos falar sobre o adversário. Eu tenho alguns amigos no Havaí também. Jogar lá é muito difícil, todo mundo sabe. O Havaí era uma equipe de Série A até pouco tempo. Mas o que a gente vem pensando é buscar as coisas positivas, buscar trabalhar, falar um pouco menos, às vezes, talvez, porque a gente precisa buscar os três pontos lá. Tarek, o jogo contra o Atlético Goianense foi um jogo que o Botafogo mostrou um bom futebol. Outras partidas também, tanto é que a pontuação é muito boa, tirando o jogo do Mirasol, aqui que o Botafogo ganhou no finalzinho, mas foi muito pressionado pelo adversário. Mas o que aconteceu realmente com esse jogo contra o Tom Benci e contra a equipe do Ituano, adversários bem abaixo do Botafogo, tecnicamente, na tabela? Por que o Botafogo se acredita que mostrou um futebol bem abaixo da média em relação às outras partidas apresentadas? É difícil você pontuar o que está errado também, porque vínhamos de uma partida muito boa com o Atlético Goianense lá. Pensávamos só na Tom Benci primeiro para depois pensar no Ituano e acabamos empatando com a Tom Benci em casa. Em uma partida que tivemos um primeiro tempo com um bom volume de jogo, o segundo tempo acabamos não apresentando um futebol tão bom, mas poderíamos ter saído com a vitória. Já com o Ituano, sabíamos da dificuldade da partida, haviam nos passado o que a equipe deles ia propor dentro da partida, e o primeiro tempo foi equilibrado, acredito que a gente não teve tantas chances de gol, como eles também não tiveram, e em dois vacilos acabamos tomando os dois gols ali. Mesmo assim tivemos a oportunidade em que o Jefferson fez uma defesa muito boa na cabeçada do Osma. Mas agora é pensar para frente, esquecer esses dois jogos que tiveram aqui, e buscar estar mentalmente forte para buscar essa partida lá contra o Havaí. Tarek, referente ao Botafogo, geralmente vai muito bem no primeiro tempo. Foi assim contra o Esporte, onde teve até aquele lance do pênalti muito questionado. Outras partidas também foi muito bem, começou bem os jogos em casa, e aí no segundo tempo há um declínio sistemático da equipe em alguns jogos. Como está o Botafogo na parte física? O Adilson fala às vezes em poupar, é necessário mesmo? Há um déficit na parte física, ou você acha que está ok a parte física? Então, quanto à preparação física, a gente teve um mês de treinamentos com a Adilson, com a comissão nova que chegou. Eu acredito que a equipe tem melhorado nesse aspecto. São ocasiões de talvez erros que a gente cometa dentro de campo, que não podemos ficar cometendo, que acabam que a nossa equipe acaba se perdendo ali em alguns momentos, e a gente não... é difícil pontuar uma questão nessa questão, nesse ponto, sabe? Difícil você falar, mas eu vejo a equipe bem fisicamente. Tarek, você disse que não acompanhou a entrevista coletiva do Adilson, depois da derrota por Ituano, mas ele afirmou categoricamente que foi o pior jogo do Botafogo. E quem esteve no estádio, para a torcida, para a gente que acompanhou, a gente chega à mesma conclusão. Depois do jogo, alguns jogadores foram cobrados pela torcida, pelo mau futebol, pelo momento ruim, e por ter ganho apenas um ponto, numa expectativa criada de seis contra a Tombense e contra o Ituano. Dentro do elenco, com relação à cobrança, diretoria, comissão técnica, qual foi o papo da comissão técnica, em termos de cobrança do Adilson, para com vocês, jogadores, elenco, e se houve um papo também, daquele que responde pelo Departamento de Futebol do Botafogo, Paulo Pelaipe, que é o dirigente, se houve uma cobrança dele, para com os jogadores, se teve reunião, qual foi o reflexo desse péssimo futebol apresentado e dessa derrota? A cobrança, ela existe entre nós, atletas, comissão técnica, diretoria, isso existe, tanto que após a partida foi muito difícil de digerir o que aconteceu, mas a cobrança, ela existe, são coisas que são internas, eu não posso também falar. E quanto à questão do torcedor nos cobrar, isso é normal, eles têm o direito deles de nos cobrar, até porque a gente tem representado uma equipe grande, uma torcida que é apaixonada, e é buscar assimilar isso, como eu falei anteriormente, para a gente buscar os três pontos em Florianópolis. Obrigado. Obrigado.